Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moral Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje nós estamos fazendo um vídeo em parceria com a Nunca Vi Um Cientista. É uma outra página que eu faço parte também, mas que não é dirigida exatamente por mim e que também tem um conteúdo sensacional. Confiram a página deles, vai estar aqui na descrição, eles têm um canal no YouTube também. Bem, a parte 1 desse vídeo que vocês estão assistindo está lá onde eu falo sobre como é a carreira de cientista, como que você entra na carreira de cientista, quais são os passos que você tem que fazer para se tornar um cientista. Esse vídeo já está lá no Nunca Vi Um Cientista, então vão lá conferir, vai estar aqui na descrição. No vídeo aqui do Mural de hoje, eu vou falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos da carreira de cientista. Bom, não todos, alguns. Vou falar de 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Sem mais delongas, roda a vinheta! Começando pelo primeiro ponto positivo, estabilidade. Eu sei que é um pouco estranho eu estar falando isso na época que estão anunciando um monte de cortes, que talvez não tenha dinheiro para a ciência ano que vem, que talvez todo mundo fique sem bolsa, mas a gente tem que lembrar que essa situação agora de 2017, 2018, 2019 é uma exceção. E é uma situação exceção que pode vir a se resolver. Ano passado teve essa história também que ia ter que cortar a bolsa e acabou não cortando, acabou dando para resolver a situação. Esperamos que agora em 2019 a situação seja a mesma. E em condições normais, eu diria que a carreira de cientista até que tem uma certa estabilidade. Porque, a partir do momento que você recebeu o contrato, que você vai ter a sua bolsa para desempenhar o seu mestrado ou o seu doutorado, você sabe que você vai ganhar aquele valor até o fim daquele tempo, desde que você cumpra o seu serviço, que você faça os relatórios, cumpra todas as suas obrigações. O trabalhador normal não tem esse luxo. Ele não sabe por quanto tempo ele vai ficar empregado. Amanhã o chefe dele pode acordar, de mau humor, e resolver demitir o cara. Existem leis que controlam isso, obviamente, mas em tese, qualquer pessoa está passível de perder o seu emprego amanhã. Enquanto os estudantes de pós-graduação, que são os cientistas do nosso país, além dos professores contratados na universidade, claro. Mas eu vou focar aqui principalmente em mestrandos e graduandos, porque eles são quem compõem meio que a grande força de trabalho da ciência brasileira. E internacional, na verdade. O mestrando ou doutorando, a partir do momento que ele tem a sua bolsa, ele sabe que ele vai estar ganhando aquele valor até o final da vigência da bolsa, de dois ou quatro anos, dependendo do nível que ele está. Então, isso traz uma certa estabilidade, pelo menos na minha opinião, na minha visão. Ponto negativo número 1. A ausência total de direitos trabalhistas. Hoje em dia, existe uma corrente liberal bastante forte no Brasil, que na verdade provavelmente vai considerar isso um ponto positivo. Mas, na minha opinião, essa ausência de direitos trabalhistas na carreira científica é negativa. O aluno de doutorado ou mestrado não tem direito a férias. Vamos começar por aí. Talvez o direito mais básico de todos os direitos trabalhistas, mas nós não temos esse direito reconhecido por constituição ou por qualquer coisa. Então, se você está precisando de férias, você vai ter que sentar com o seu orientador e você vai ter que negociar e ele vai ter que aprovar. E isso é feito meio que na maciota, porque legalmente falando, a gente não tem férias. O que pode acontecer é do orientador não se importar com a gente não aparecer por um mês. Nós também não temos direito a FGTS, nós não temos direito a aposentadoria, décimo terceiro. Essas ainda são de menos, mas férias? Cara, férias? A gente não tem férias legalmente reconhecidas. Um outro ponto negativo, na minha opinião, é essa dependência da figura do orientador. Eu expliquei mais ou menos o que é um orientador lá no vídeo que está no Nunca Vi um Cientista. E, basicamente, qualquer coisa que você queira, você tem que pedir autorização para o seu orientador. E todo mundo tem chefe. Trabalhador comum também tem chefe. Mas o seu chefe, de você que não é cientista, não pode, por exemplo, te demitir e forçar você a devolver o seu salário do ano passado inteiro. Agora, existem condições onde o bolsista pode ser obrigado a devolver o valor da bolsa. Imagina você ter que devolver o seu salário porque, seja que você fez uma cagada, ainda assim, mesmo que você passe uma cagada muito grande na sua empresa, muito dificilmente você vai ter que devolver o salário dos anos que você trabalhou nela. Então, tudo que a gente quer fazer tem que passar pelo crivo do orientador. E daí vai depender muito do orientador que você tem. Eu tive muita sorte com relação a isso porque eu tenho uma orientadora muito boa que respeita meus direitos, que respeita a minha pessoa de forma geral e com quem eu consigo ter um diálogo muito bom, muito fácil. Mas tem muita gente que não tem essa sorte e que acaba caindo na mão de orientadores bastante abusivos. Existem muitas histórias de terror de pessoas que passaram por situações complicadas, que foram humilhados pelos seus orientadores, que, enfim, passaram por diversos tipos de abuso. E isso é bem sério, isso é bem preocupante. E é um problema a mais na carreira de cientista. Então, se você está querendo entrar na carreira de cientista, tenha ciência disso e a gente, pelo menos, tem o direito de escolher o nosso chefe. Porque é a gente que vai atrás do orientador. Então, pesquisa bem o seu orientador, conversa com outros alunos do grupo dele e conversa com os alunos de outros professores que sejam parceiros desses que você está investigando, que sejam do mesmo grupo de pesquisa. E perguntem como é a vida dos alunos daquele pesquisador que você está interessado, etc. Se informe, por favor, não entre às cegas, porque você pode acabar se ferrando bastante. Segundo ponto positivo. O trabalho de cientista é muito engrandecedor, é muito gratificante. Você sabe que você está colaborando para o desenvolvimento, não só do seu país, mas da espécie inteira. Você é um pedaço importante da história da humanidade. E isso, mano, não tem nada que pague. Nenhum outro tipo de trabalho, na minha opinião, tem esse senso de gratificação que a ciência traz. Exceto, talvez, o empreendedorismo. E ainda assim, olhe lá, porque existem empreendedores e empreendedores, né? É muito legal você ter a consciência de que se você morrer amanhã, tudo bem, sua vida já valeu a pena porque você deixou algum tipo de legado positivo para a sua espécie. Eu, por exemplo, sou um zé ninguém. Eu tenho 23 anos, sou um moleque que veio do interior de São Paulo, mas eu já tenho alguns artigos publicados. Isso significa que eu já tenho, eu já ajudei, de alguma forma, a aumentar o conhecimento da espécie humana. E isso é muito legal, sério. É de brilhar os olhos. Segundo ponto negativo. Falta de perspectivas. O sistema de formação científica gera muito mais doutorandos do que ele tem capacidade de absorver na forma de contratações como professores universitários, que é o cargo máximo da carreira de cientista, como eu expliquei no vídeo do Nunca Vim Cientista. Isso significa que você pode passar 10 anos correndo atrás do seu sonho de ser um cientista contratado universitário, de poder virar um orientador e, de fato, ter uma carreira para o resto da sua vida como cientista, e você pode chegar lá e não conseguir, simplesmente não conseguir passar nos concursos que são muito concorridos e que estão ficando cada vez menos frequentes e se ver sem muita perspectiva profissional. Até onde eu sei, nada te impede de ficar voltando atrás e fazendo mais doutorados, mais pós-doutorados e ficar basicamente vivendo de bolsa. Mas, primeiro, você não quer isso. Você quer progredir na sua carreira. Você não quer regredir, voltar um passo atrás, tanto em salário, quanto em responsabilidade, formação, etc. Mas, também, tem o fato que fazer um doutorado é extremamente exaustivo. Não é todo mundo que vai aguentar fazer 2, 3, 4, 5 desses. Então, o que não falta por aí é gente que terminou o doutorado e está sem emprego. Inclusive, teve aquela matéria, recentemente, do cara que acha que ele era modelo nu para conseguir sustentar, sendo que ele tinha um doutorado e que causou uma puta comoção dentro da comunidade acadêmica, pelo menos. Então, quando você entra na carreira científica, você tem que ter consciência que existe uma chance muito alta de você não chegar lá no final. E é bom você já ir preparando meio que planos B para, se a sua carreira científica principal não der certo, você ter onde se apoiar e já ter construído um nome. É isso que eu estou fazendo no Moral Científico, por exemplo. Não estou fazendo isso aqui só porque eu amo, não. Eu quero ter o que comer daqui uns 5 anos, caso minha carreira científica não dê certo. Aproveitando, compra livro de ciência na Amazon, por favor, ajuda a gente. Eu preciso comer sério, por favor, me ajude. Terceiro ponto positivo. A carreira de cientista é bastante estimulante e bastante desafiadora. Você vai estar sempre enfrentando algum desafio e tentando superá-lo. Algum experimento que não está dando certo, você tem que descobrir porquê. Então, mesmo que você esteja fazendo a mesma técnica várias vezes, o trabalho não cai exatamente na rotina. Então, se você é o tipo de pessoa que não quer uma rotina chata, todos os dias a mesma coisa, o trabalho de cientista é bem legal por isso. Você tem que estar sempre se atualizando, você tem que estar sempre estudando. Então, ele é mentalmente bastante engajador. E isso é legal. Se você for o tipo de pessoa que curte isso, claro. Ponto negativo número 3. O trabalho de cientista é extremamente estressante. E aqui a gente entra numa questão bastante séria. Cerca de um terço dos estudantes de pós-graduação no Brasil desenvolvem ou depressão ou ansiedade. O trabalho de cientista, ele traz diversas pressões sobre o aluno. Porque ele tem relatório para fazer. Para ter relatório, ele tem que ter resultado. Às vezes, os experimentos não dão certo. Às vezes, o orientador está ali em cima dele. Às vezes, ele está sendo vítima de algum abuso, como eu mencionei, que existem muitos casos. Então, é muito comum as pessoas acabarem tendo problemas por causa dessa pressão excessiva. Isso expõe uma falha muito clara no sistema que a gente tem em voga no momento. A gente precisa reavaliar isso o mais rápido possível, porque esse quadro não pode continuar. A gente não pode continuar perdendo as mentes mais brilhantes do nosso país com problemas de depressão, com suicídio, enfim. Então, se você está pensando em seguir para a carreira de cientista, eu não estou falando isso para te desanimar. Eu quero mais gente na ciência. Eu estou na ciência. Eu gosto. Mas, esteja ciente disso. Saiba a hora de pular fora, se você ver que as coisas estão desandando na sua vida, nesse sentido psicológico. E tenha ciência que você vai encontrar esse tipo de desafio. e procure se fortalecer ou veja se você é o tipo de pessoa que aguenta esse tipo de pressão, porque não é fácil. Eu mesmo já tive momentos nesse mestrado que eu comecei a duvidar da minha capacidade, que eu comecei a entrar em desespero porque os prazos estão apertando. Eu estou passando um pouco por isso agora, na verdade. E é bastante desesperador. É bastante tenso, honestamente. E é isso. Eu só queria deixar esse aviso, realmente. Tome cuidado. Se você for um aluno de pós-graduação ou se você pretender entrar nessa área, tenha em mente esses riscos e procure combatê-los de alguma forma. Vá num psicólogo, se trate com um psiquiatra, procure ajuda dos seus familiares. E, previamente também, se você está entrando nessa carreira, talvez seja legal você ter o acompanhamento psicológico junto da sua carreira para te ajudar a não cair nesse tipo de problema. Então, esses foram três pontos positivos e negativos da carreira de cientista, pelo menos na minha opinião. Eu poderia falar mais coisas, tanto positivas quanto negativas, mas eu não quero fazer um vídeo longo demais. Eu acho que isso aqui já deu para dar uma ideia do que os cientistas passam, mas porque nós continuamos nessa profissão. Se você está querendo ser um cientista, seguir por esse caminho, então leve em consideração o que eu falei e pense se realmente é isso que você quer. Se for, vem, cara. Se você é o tipo de pessoa que é adequada para a carreira de cientista e você ouviu os pontos negativos e falou não, eu lido com isso, e ouviu os pontos positivos e falou é isso que eu quero para a minha vida, se joga, seja feliz. Eu estou aqui, não tenho nenhum arrependimento, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, eu adoro o meu trabalho, não pretendo sair, pelo menos por enquanto, e eu só queria realmente alertar todo mundo e fazer esse trabalho com cientização, mas também explicar por que a carreira de cientista pode ser tão mágica. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se você não gostou, deixe seu dislike, mas dê o seu feedback, ele é muito importante para nós. Deixe também nos comentários qualquer feedback que você tenha sobre o vídeo, conte para nós a sua experiência, você que é aluno de mestrado, aluno de doutorado, conte para nós as suas experiências positivas e negativas com a carreira. Além disso, por favor, se inscreva no canal, é muito importante para ajudar o Moral Científico a continuar crescendo. Além disso, aqui na descrição tem um link para a Amazon, onde comprando através dele, você ajuda o Moral Científico a se manter de pé. Então nós precisamos da sua ajuda, por favor, se você puder, compre alguma coisa através daquele link, ou a próxima vez que você quiser fazer alguma compra, lembre-se de nós, venha no nosso link e compre o que você quiser por lá. Nossa sugestão de livro para hoje é o livro Cosmos, do Carl Sagan. Esse é um dos livros, na minha opinião, que é o ideal para fazer uma pessoa se apaixonar por ciência. O livro conta várias histórias ao longo da história da ciência, desde a Grécia Antiga até histórias recentes, na época da Guerra Fria. E é um livro que foi associado a uma série, a série Cosmos, os dois foram produzidos juntos e são complementares um ao outro. O livro foi escrito por Carl Sagan, um dos grandes divulgadores, provavelmente o pai da divulgação científica internacional e uma das pessoas mais fantásticas que já existiu. E eu garanto que você não vai se arrepender se você comprar esse livro. Muito obrigado e até a próxima!